Já começa o programa, viu? Chamando Mário Kempis. Mário Kempis, que ainda está colocando o seu microfone. Pronto, tudo ajeitadinho. Opa, deu certo. Que bom? Boa tarde, viu? Boa tarde, Hermana. Boa tarde, todo mundo ligado aqui no TVC Sport Club. Quem está no YouTube, deixa o like. Quem sabe faz ao vivo, viu, amigo? Sempre, sempre. Pô, deixa eu dar uma informação interessante aqui para o torcedor do Fortaleza. A Comembol deve, enfim, a Comembol deve anunciar, no máximo até amanhã, se espera que hoje, mas no máximo até amanhã, os valores do ingresso e como vão ser vendidos. Mais uma informação que saiu há pouco, na Itatiaia, pelo Marcel Rizzo. Serão disponibilizados, acreditem, 21 mil ingressos, só serão disponibilizados 21 mil ingressos para a final da Sul-Americana. Desses 21 mil ingressos, 10 mil vão ficar com a Comembol para patrocinadores, convidados e tudo o que ela deseja e o público geral. Então, por exemplo, o pessoal que mora no Uruguai e quiser assistir a final, vai lá pegar nesses 10 mil. A carga do Fortaleza, 5.500 ingressos. E a carga da LDU, 5.500 ingressos. Nós agora estamos aguardando a Comembol divulgar quanto vai ser esse ingresso. Só lembrando, os ingressos da Sul-Americana têm um valor menor do que o da Comembol Libertadores. Na Libertadores, o valor mais barato é 50 dólares, cerca de 250, 260 reais. Ou seja, a tendência é que o valor do ingresso seja menor, em torno de 40 dólares. Então, a gente acredita que seja em torno de 200 reais o valor do ingresso para Fortaleza e LDU, dia 28 de outubro, 17 horas, lá em Maldonado. Viu aí, né? O programa hoje está bastante recheado, muita informação. O Kempão já começou aí dando... Não, aí é com o Hebert. Minha nossa senhora. Vamos passar aqui para a nossa bancada. A nossa bancada que traz aqui a alegria todos os dias desse programa. Depois do... É a parte informativa desse programa. É o equilíbrio, você quer dizer, do programa, né? É a inteligência. Os dois são eu e ele, né? Nós somos dois, né? Ele é inteligente, quer dizer que não tem inteligência. Não, não, não. E você é o ovo. Antino! Você é o ovo. Você é o ovo. Antino! Ah, bom dia. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Tudo bem? Aproveite logo, então. Aproveitando que eu já entrei aqui, né? Vamos fazer o seguinte, você tem vídeo. É o setor do gaiar. Foi, foi. E você não. Sabe por quê? Porque já faz duas semanas que só me chamam 12h20, certo? Então, agora eu estou melhorando isso aqui para você poder mandar a sua mensagem. Você pode mandar o seu áudio, o seu vídeo, a sua foto pelo 981-505050. Manda lá a sua mensagem que a gente passa aqui para eles a sua dúvida, a sua interação, seja lá o que for. Manda pelo WhatsApp. Vai. Show. Os canais já estão abertos. O Antino já está recebendo todas as mensagens. Bom, agora sim. Com relação... Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Com relação à Comebol, ela fica com 10 mil ingressos. E aí dá 5 mil ingressos e 500 para o Fortaleza, 5 mil e 500 para a LDU. Poderia dividir 15 mil para a Fortaleza e a LDU e a Comebol ficar com 5 mil ingressos, 5 mil e 500 ou 4 mil. Porque o interessado no jogo é o Fortaleza, o interessado no jogo é o time da LDU. Para que ficar com 10 mil ingressos, a Comebol, ela se sente mais importante do que os finalistas. Aí eu não concordo com a decisão da Comebol, 5 mil e 500 para o Fortaleza, 5 mil e 500 para a LDU e ficar com 10 mil ingressos. Para dar para os patrocinadores, tinha que ficar com 4 mil, 3 mil. E os clubes? Sim, os clubes. E os clubes disponibilizar... Para os clubes disponibilizar mais. Ah, porque todo mundo... Ah, mas o torcedor do Fortaleza que vai para o estádio lá, lá para o Burguenhão, o Domingão, Burguenhão... Domingão, Domingão, Burguenhão, que por sinal o nosso deve ser até melhor, viu? Não é só ele. E o Domingão é maravilhoso. E é bom que o presidente do Fortaleza, a diretoria do Fortaleza, o torcedor que vai não é só aqui de Fortaleza, não. Vai o torcedor... Em São Paulo tem torcedor do Fortaleza, Rio Grande do Sul, no Brasil todo. E em outros países também tem torcida do Fortaleza. Até na China tem torcedor do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza lá no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul fica bem perto, claro. Vários torcedores tem no Rio Grande do Sul. Eu conheço alguns torcedores do Fortaleza. Tem no Paraná, tem na Santa Catarina. Tem em Colinas. Em Colinas também. Em todo canto do mundo tem um torcedor do Fortaleza. Tem um cearense que torce para o Fortaleza e torce também para o Ceará. Mas a questão aqui é o Fortaleza não concorda com essa decisão da Comebol. Mais uma decisão errada. Vai na bola, Germana. Boa tarde. Inclusive, eu comecei hoje na bola, viu? Ninguém viu. De novo, repete. Já, já, amigo. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Loura. Parabéns pela condução do programa. Tem razão. Comebol, madrasta, feroz, abrupta. Abrupta. Não é por aí, gente. É porque aqui é o que? O Fortaleza é Nordeste. Lá vem a discriminação. Eu continuo... Discriminação mesmo. Discriminação, cara. Acaba com isso. E a Confederação Brasileira de Futebol chama vulgarmente de CBF. Deu para entender? CBF não faz nada. Não faz nada. Eu acho que, até pelo poder aquisitivo, vai dar mais torcedor do Fortaleza do que do time de lá. O LDU. Eu tenho para entender. O Equador fica distante. Fica muito distante. O Equador fica lá em cima. Passam três países, quatro países para chegar no... Então, eu acho isso aí, rapaz. É uma esculhambação. Muito bem. Que fazem uma esculhambação. E tem mais. E tem mais. Rapaz, eu apurei aqui com o próprio Marcelo, lá da Itatia. Olha só. Primeiro, não vai haver fanfest. Todo jogo com a Comembol final, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai haver uma fanfest. Lá no Rio de Janeiro, para os torcedores, concentração na preparação para a final da Libertadores. Sul-Americana. Não vai haver fanfest. E eu digo, pô, e por que ainda não foi liberado os valores dos ingressos e tal? Porque a Comembol vai ter um prejuízo financeiro. Por quê? Ela inventou de levar o estádio para um... O jogo para o estádio. O jogo para o estádio. Para 21 mil pessoas, o ingresso... Quando sabia que era o Fortaleza... Detalhe. Ela só vai vender... Acreditem. 11 mil ingressos que os outros 10. No máximo 15, porque eu estou... Então, o valor do ingresso tem que ser mais barato que o da Libertadores. Então, vai ser 40 doses, em torno de 200 reais. A estratégia, tudo para o jogo, vai ser superior ao valor do que a venda dos ingressos. Então, ela vai ter um prejuízo. Nem nisso a Comembol teve inteligência para fazer uma final de Copa Sul-Americana. Chega a ser, com todo respeito à palavra Comembol... É uma esculhambação, né, gente? É isso. Isso não existe, rapaz. E outro detalhe. Tudo bem que é o formato, e eu concordo com o homem mau, quando ele diz que deveria acontecer um jogo aqui e outro lá, no Equador. Mas não era? Seria melhor. Mas seria melhor, cara. O time de melhor campanha é decidir em casa. O Fortaleza decidiria aqui no estádio. Exatamente. Exatamente. Ora, mas... Eu não gosto dessas coisas. Ah, isso é muito demais. Dá vontade de dar cois, sabe? É para não chamar de cavalo mesmo. Tudo. De novo. Tudo, tudo. De novo, de novo. Pronto, de novo. E tem um detalhe. Não se faz, cara. O que mais preocupa, assim, para o torcedor, porque eu coloquei aqui nas redes sociais, os torcedores já estão indignados, porque acham que 5.500 ingressos é pouco, porque estão achando que vai mais. E isso que o Renilson falou é muito interessante. Ninguém, todo mundo está se baseando apenas aqui pelo estado do Ceará, para o Fortaleza, Crateu, Sobral, Juazeiro, que muitas, algumas pessoas vão. Mas e os de outros estados? De outros estados, do Brasília. As pessoas que moram lá. Contra o River Plate, pela Libertadores, ano passado, foram mais de 2.000 pessoas. Se eu não me engano, foram 2.200 pessoas. Se para a Argentina, para a Buenos Aires, um jogo que não era final, foram 2.200, para uma final de Copa Sul-Americana, é possível que vá mais de 5.000 pessoas. Muito mais, rapaz, o que tem de torcedor aí atrás de ingresso, de tudo, de passagem de avião. Eu vou dizer, ó, ontem só restavam 10 vagas. Se for propaganda, não é não que eu não vou? Alguém pode ir. Ô, rapaz, mas você não queria não ir? Não, não vou não, não, vou ficar aqui torcendo, tudo bem. Certo, mas você não queria não ir? Não, gostaria, tudo bem, tudo bem. Inclusive, eu estou esperando um patrocinador. Pronto, pronto, eu conversei com um amigo meu, que sempre quando a gente viaja aí para fora, eu vou com ele, se eu vencer, 10 vagas, sabe quanto? E de volta com hotel e tudo, 10.000 reais. E não está, não, mas já teve mais caras. Mas você tem hotel com dinheiro e tudo. Ah, com tudo já, né? Tem mais, eu vou dizer a companhia azul, eu estava falando com a Moema sobre isso neste instante, aí baixou, disse não, baixou lá, é uma promoção dele lá. Foi bom você ter falado desse valor, porque daqui a 10 anos o Fortaleza vai voltar lá de novo, antes, pode ser no próximo ano. Mas eu, com esse valor aí, eu vou me preparar, trabalhar aqui, daqui durante 10 anos... Trabalhe, trabalhe, cabra! É bom trabalhar com esse valor. Para o jogo do Fortaleza. Inclusive, o Berdan, o Berdan, eu não sei se já está aí no ponto, a Téa, viu? Até a nossa repórter, a Téa Morel, foi conferir aí essa questão do preço das passagens, ver aí todas as possibilidades, conversou aí com alguns torcedores em relação a isso. Pronto, está no ponto, vamos ver aí a Téa. Olá, bom dia. Pois é, a gente veio aqui até uma agência de viagem que começou no ano passado, né? Começou quando o Fortaleza passou para o jogo da Argentina. E desde então, o casal que toma conta dessa empresa, a Lindsay aqui, é uma das pessoas que está na frente desse negócio, negocia passagens, trades, percursos diárias para os torcedores do Fortaleza que querem acompanhar o time. A Lindsay, desde que o Fortaleza passou para a Sul-Americana, não para de trabalhar. Vem aqui falar comigo, Lindsay, até para a gente falar aqui um pouquinho. Me conta como é que estão os preços nesse momento para os torcedores do Fortaleza que querem ir realmente para o Uruguai. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu falo aqui em nome da agência Economia e Viagens, inclusive nós temos Instagram. Sigam por lá que a gente está soltando todos os informativos, viu? E agora, atualmente, nós temos a opção da pessoa sair de uma caravana de Porto Alegre para a Punta del Leste. Porém, os preços saindo de Fortaleza para Porto Alegre estão inviáveis. Os aéreos estão beirando R$ 4 mil. Então, a gente está aqui para fazer um apelo que realmente as companhias facilitem para que todo mundo consiga viajar. Lindsay, enquanto é que está saindo para ir de Porto Alegre até realmente o local do jogo, na Porta do Estádio? Na Porta do Estádio. Com os aéreos, se o aéreo der uma facilitada a baixar, que seria um preço mais acessível, a gente conseguiria fazer uma viagem, o transfer de Porto Alegre para a Punta, mais uma diária de hotel, caso a pessoa opte por ficar um dia só, só para o jogo, uma média de R$ 1.200. E o aéreo a gente está dependendo, porque hoje os aéreos mais baratos que a gente encontrava até ontem eram de R$ 2.700. Então, tudo depende de abrir avião realmente para Porto Alegre. Isso. Tudo está dependendo das companhias. E esse é o trajeto mais fácil, por exemplo, para você ir agora para o Uruguai direto de Fortaleza, indo para Montevidéu, indo para algum lugar que seja ali no entorno. É possível? É possível para quem quiser abrir o bolso, vamos dizer assim, né? Porque saindo de Fortaleza para Montevidéu, a gente tem passagem chegando a R$ 10.000. Mas tem transfer também de Montevidéu até o local do jogo? Temos. Nós temos transfer saindo de Montevidéu para a Punta Del Leste, retornando após o jogo ou retornando no dia seguinte, para quem preferir curtir um pouco da cidade. Quem se adiantou, deu sorte, né? Deu sorte. Quem comprou até duas, três semanas atrás, comprou com um preço bem mais acessível. Nós, inclusive, perdemos a nossa passagem e vamos pagar um pouco mais caro. Beleza, Líndice. E pode voltar a trabalhar. Gente, e é bom a gente lembrar também que, se você for numa agência de viagem tradicional, tem aqueles pacotes, obviamente, aqueles pacotes que são assim, completos, com diário, tudo, saindo de Fortaleza. Mas as agências, nesse momento, estão cobrando até R$ 14.000 para levar o torcedor. Então, por enquanto, essas são as opções, a não ser que abram voos aí, que facilitem ainda a vida do torcedor do Lion até a final da Sul-Americana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Fica mais fácil, Germana, ir para Porto Alegre. Fica mais fácil para Porto Alegre, né? De Porto Alegre a Del Leste, lá, Punta. Punta Del Leste. É Punta, né? Punta. Punta Del Leste, R$ 1.200 como uma diária. Agora, cadê as companhias aéreas que operam em Fortaleza? Cadê a Latam? Cadê a Azul? Cadê a Gol? Coloca mais voos disponíveis para o torcedor do Fortaleza. E só por essas informações aí, por essa procura, essa busca por voos e por condições mais acessíveis, é que a gente tem a confirmação de que mais de 5.500 torcedores do Fortaleza, pelo menos, devem ir para o jogo. Vai faltar ingresso, vai faltar ingresso. Mas não vai faltar ingresso, porque a capacidade é para quantos? R$ 21.000. R$ 21.000. R$ 21.000, mas não vai faltar ingresso. R$ 10.000 para comer bom. Tu acha que o pessoal lá de Maldonado vai também em peso? Eu acho que não. Mas é bom se garantir, não é isso? É bom se garantir. Kempão, agora é um risco sair daqui pagando passagens caras como essa, esses preços exorbitantes, essa situação toda e não ter o ingresso na mão, né? Exatamente. E arriscar por lá. Seria bom já saber com o ingresso, é por isso que é um absurdo o que a Comebol está fazendo, né? Ainda acreditava até hoje ainda não ter divulgado nem os valores e nem ter disponibilizado a venda. É muito ruim você comprar um pacote de viagem, você já tem hotel, já tem a passagem e não saber o ingresso. E não tem ingresso. Na verdade, não saber se tem o ingresso. E o mais importante é o ingresso. É um absurdo, né? É um absurdo. Muita gente tem passagem, como a agência falou, a senhora da agência, e não tem ingresso. Mas com lembração. É muito fácil. Quando eu era menino, morava aqui na rua Dona Leopoldina 312. Esquina com costa abaixo. Sim, sim. 80. É uns 90 anos atrás, 100. Eu pulava o muro. E tem um médico que diz que faz questão. Vavá, e ele é um grande dermatologista. Doutor Paulo Cid. Doutor Paulo Cid, doutor Eiton também é um grande dermatologista e é Fortaleza. Ele é Ceará, doutor Paulo Cid. Mas grande dermatologista. Ele diz, Vavá, eu pulei muito aquele muro do PV. Não foi só o senhor, não. Eu também pulava. Quando não tem ingresso, não tinha o dinheiro, eu ia e pulava. Não tinha nem aquelas aqui marcadas. Pulava? Pulava, sim. Qual o problema? Para assistir jogo de quem? Fortaleza, Ceará. Principalmente no clássico. Ih, o Renilson fez uma olhadinha aqui. Renilson não estava nem aqui. Não, mas ele deu uma olhadinha aqui com quem disse que eles não pulavam para assistir jogo do Ceará, não. Eu sou da Angélica para cá.